Nesse vídeo eu vou tá construindo uma minhoca gigante pra devorar os jogadores aqui do build E caras, o sistema dessa minhoca é muito fácil de fazer Graças às atualizações do build, cara, adicionando as cordas, velho Isso daqui vai ser muito útil pra tá fazendo a minhoca, velho Pior é que a minha dúvida agora é de que tamanho que eu vou fazer, cara Ah, eu vou fazer essa minhoca aqui desse jogo Vocês conhecem? Eu vou tentar recriar essa boca dela, cara, muito da hora, velho E esses dentes, meu Deus Ó, então a gente só precisa tá fazendo um círculo Eu vou tá rotacionando pra baixo Ok, olha Ah, eu podia ter feito e depois duplicado, né? Que burro Duplica, rotaciona, duplica, rotaciona Não é muito difícil de fazer isso não, tá? Só que no celular isso é muito demorado, cara E um pouco chato de fazer Mas prontinho, isso daqui tá meio esquisito, hein? Tá meio sus, mas beleza, olha só Agora a gente vai tá podendo colocar os dentes Ok, fiz um dente aqui, agora a gente duplica com o mirror mode pra cá Agora seleciona ele E seleciona esse bloco E agora a gente coloca de volta no lugar Beleza, agora que eu terminei os dentes Eu vou tá duplicando esse anel aqui, ó Vou deixar ele separadinho aqui, beleza? E agora eu vou tá começando a contornar aqui por dentro, ó Porque eu quero que pareça que... Que é a parte de dentro, né? Quero tá aumentando essa cabeça aqui também E gente, enquanto eu construo aqui Eu queria pedir pra vocês clicarem no botão de like aí embaixo, sabe? Porque os vídeos realmente dão muito trabalho pra trazer aqui Eu passo umas 4 horas só pra gravar, cara Porque essas builds demoram Quem constrói aí sabe como que é E umas 8 horas pra editar e deixar tudo prontinho, cara Tipo capa e tal Os vídeos e tudo E ainda vem cara comentando Para de mendigar like Mano, é só um clique, cara Um clique Eu sei que é chato ficar pedindo Eu também não gosto de quando pedem nos vídeos Mas é que muita gente esquece, cara Ou acha que não tem muita importância Só que isso ajuda demais no canal Então se você puder deixar o like aí embaixo Pra tá me ajudando Eu agradeço demais, tá? Ah, e quem não deixou o like Parabéns Você fez minha lontra morrer de fome Mas se liga, gente Ó, eu vou tá pegando essa partezinha aqui, ó E vou começar a tentar fazer um círculo, cara Vamos ver se isso daqui vai dar certo Olha só, gente Como que é por dentro da minha minhoca, cara Lá ele Já tô vendo um monte de comentários seus aí embaixo, né? Ó, prontinho Acabei fazendo um círculo aqui Agora só tá apagando essa parte de dentro aqui Ok Aqui eu quero tentar duplicar várias vezes Esse arco que eu fiz Pra tentar fechar ali, né? E tá fazendo um círculo Eu dei uma acelerada no vídeo Porque no celular Essas partes demoram bastante pra fazer Cara, eu tô pensando seriamente em trocar a cor dessa minhoca, cara Tá muito esquecido Mas olha só, cara Que bonito isso daqui Meu Deus Olha isso Que da hora Aí, ó, cara Fechei uma parede aqui Agora a gente tem um buraquinho secreto aqui, ó Um espacinho secreto E a gente pode até deixar esse daqui sem colisão Pra entrar depois Ok Esse anel que eu separei aqui Ele é inútil, tá? Então esquece ele Ele é inútil Porque o que a gente vai tá fazendo aqui É duplicando essa parte aqui logo de vez, ó Meu Deus Travei Eu pego isso daqui Duplico com mirror mode pra cá Não tá certo Prontinho, ó Fechei E agora nós temos uma pílula Que da hora Olha só como que é por dentro Mas isso daqui eu vou apagar Porque ninguém vai ver mesmo E eu quero economizar blocos Então eu vou tá tirando Cara, eu não sei se vocês estão sentindo essa vibe Mas esse lugar aqui é muito aconchegante, cara Parece o ovo do meu pai Aí, galera Nessa parte aqui, ó Eu vou meio que tá fazendo um chão, ó Porque toda essa parte Eu vou tirar a colisão depois, tá? Ih, agora a magia vai tá acontecendo Isso daqui vai ser gostoso demais É só tá saindo Duplicando todas as partes Vamos lá Ai Crachei Laguei Meu Deus Essa minhoca vai ser gigante, cara Olha esse minhocão Olha esse minhocão Que minhoca bonita Vou deixar essa build bem aqui no alto Porque eu não quero que os players vejam Quando eu tiver carregando, cara Eu acabei de ter um déjà vu Isso é muito estranho Então se liga, gente Eu vou tá tirando colisão de todas as partes Menos ali da cabeça dela, ok? E vou tá deixando a colisão Só nesse chãozinho que eu criei, tá? Em todos eles vai ter colisão E agora eu preciso tá colocando corda em tudo Então eu vou colocar uma aqui Aí eu vou pular pro lado de cá Colocar outra aqui E já coloca outra aqui Grudando essa parte de cá Ok Depois a gente gruda A parte daqui E coloca ali E vai indo assim, cara Até conseguir terminar E a última parte Eu vou tá colocando aqui, ó Bem na parede Eu também vou tá tirando a colisão De todos os dentes Porque eu não quero que eles atrapalhem De tá entrando aqui E olha só, cara Eu vou tá fazendo uma paredona aqui Cheio de acento Olha só isso, cara Se o cara for engolido aqui, ó O maluco não consegue sair, véi Vai ficar pulando, pulando, pulando E não consegue sair Vou deixar todos invisíveis Sem colisão Ó, e também já aproveitei Pra colocar aqui, ó Um jato lá embaixo, tá, cara Vou tá deixando tudo Sem colisão Invisível também E vamos colocar a cadeira de piloto Aqui dentro Prontinho Ah, e não esquece de tá deixando Todas as cordas invisíveis também, tá Bom, já salvei aqui Bora testar, gente Eu tenho certeza de que isso daqui Vai lagar demais, cara Olha isso Ó, vou tirar o âncora Uff Crachei Crachei Meu Deus do céu, cara Que isso Meu Deus Agora, olha só o que a gente faz, ó Seleciona tudo E tá vendo que ela tá toda separada Toda esquisita Talvez o meu áudio esteja bugando demais Tá colocando aqui no 14 Vamos ver Comprimento da corda no 14 Aí eles vão ficar mais juntos Tá vendo Olha isso Meu Deus Que isso, cara Vocês tão vendo essa opção aqui, ó Rotação de partidas Então Você vai tá desativando isso daqui, tá Porque aí vai tá deixando a cobra mais mole ainda Olha isso Cobra não, né Minhoca, cara Beleza, cara Eu já tô aqui no server público Tô carregando aqui em cima Tem uns caras ali, ó Eu não sei se eles viram ainda um minhocão Eu acho que não Meu Deus Que que o cara tá fazendo Ó, minha minhoca Olha a minha minhoca, cara Vamos voar até os caras lá, ó Ó, aquele cara ali parece engolível Tomara que dê certo aí, caraca Nossa Consegui? Não Não pegou nele Meu Deus Eu empurrei o cara Mas não Não engolir ele Vai, 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 vai Vai, 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 vai Lixo Ele tá fugindo Cara, é muito pequeno pra ser engolido Nem vai alimentar minha minhoca, cara Meu Deus, cara Isso é muito difícil de tá controlando no celular Tô voando Meu Deus Calma, cara Muito alto Deu certo, cara Ele tá aqui na minha boca Ah, ele pulou e caiu Mas eu consegui engolir um cara Nossa, mentira Seria muito louco se eu conseguisse cair de boca nesse cara certinho, véi Vai Ah, não deu Seria muito doido, cara Levanta aí, cara Levanta aí Que eu quero te comer Ele surpreendeu em mim, que fofo Meu Deus O cara Olha o cara aqui O cara grudou na minha minhoca, véi Que merda é essa? Meu Deus Os caras já tá fazendo jato com TNT pra me explodir, cara Já tá vindo o exército atrás de mim, véi Peguei Comi um cara Comi um cara Olha ele aqui Tá dentro da boca da minha minhoca Eu comi um cara